E aí galera, aqui eu falo do Mikadozinho, a gente vê pra vocês, e olha só, a Tamashii anunciou algumas outras figuras, né? Muito legais, claro, coisa né, anunciou, mas a gente não sabe quando é que vai sair, pelo menos eu não achei as datas. Eu já tinha mostrado no vídeo passado dessa série aqui de novas figuras de animes, que eles iam reativar, pelo que eu entendi, a linha dos SHF Guards Naruto, que tinha parado já faz um... cara, eu nem me lembro pra falar a verdade do que foi de uma figura lançada. Se eu não me engano, foi aquele Naruto modo Senin, eu acho que foi, certo? Então, além do Naruto que eles já tinham mostrado, que é o Naruto 3.0 nesse caso, eles mostraram um Sasuke também, que se eu não me engano é 3.0, que tá muito bonito, cara, eu gostei bastante dele. É uma coisa que eu tinha comentado, né? Cara, essas figuras, principalmente o Naruto, ele era horroroso a versão 1.0, Tipo, não era o Dragon Ball 1.0 que são até bonitinhos, era horroroso, o Naruto ele tem a pele amarela, literalmente amarela. E ali tá o Sasuke, muito legal, cara, ele tá igual o anime, gostei muito. Então tá aí o Sasuke, muito legal. Eu não tô conseguindo ver, mas se eu não me engano ele tá com um cheiro engativado ali. Claro, tá pequeno demais, então a gente não vai saber qual que é. E a Sakura, cara, a Sakura foi anunciada, pra vocês que não sabem, mas não tinha nenhuma figura feminina na linha S.K.F. Guards do Naruto. Essa vai ser a primeira figura, e cara, a Sakura tá muito bonita, eu achei que ficou bem legal o olho dela, o cabelo também tá bem legal, cara, a roupa, tudo, as articulações, né, porque tá muito legal, cara, tipo, tá bem escondidinho e tal. É bem legal ver como a evolução da Bandai, tipo, comparar essa Sakura, sei lá, com a Android 18 lá. A evolução, cara, é monstruosa. E como eu falei, né, essa Sakura a gente vai botar 2.0 por causa das articulações, mas claro, não teve uma versão 1.0. Acho que nem protótipo, pra falar a verdade. Bem, terminando a parte de Naruto agora, vamos para Dragon Ball. Olha só que legal, galerinha. Eu vou começar aqui pelo mais importante, na minha opinião, que foi o Kuririn e o Gohan, lá da saga Frieza. Olha o tamanho deles, cara, como é que tá legal. A primeira coisa que eu quero me atentar já é os olhos do Kuririn, né, que são da cor dele, né, a cor de pele do Kuririn. E isso é legal, né, porque aquele Kuririn, eu não sei porquê... Aliás, eu até sei, se eu não me engano, no mangá, os olhos do Kuririn são brancos, mas no anime não, né. Que eu também nunca entendi, porque não, o Kuririn é todo errado, o cara não tem nariz, os olhos são da cor da pele dele, é muito estranho, né. A gente pode ver ali que aquela armadura é meio saiedinha e tal, igual o Gohan, também. E uma coisa também legal, dá pra perceber, que diferente do Gohan, da saga... Caraca, agora eu não me lembro qual saga é. Mas o Kid Gohan que tinha saído, que era, se eu não me engano, do mesmo corpo do Kid Goku, esses daí não, são corpos novos, então provavelmente eles devem estar na escala correta, né. Eu até vou botar uma foto aí, que também foi mostrada, que é do Kuririn 2.0, do lado do Goku. E aí, cara, e do céu ali, então, né, a gente pode ver que a altura tá certa. O Kuririn, ele é muito pequeno, ele é, tipo, bem menor, com a 18 e tal, e o Kuririn atual, aquele 1.0, ele é, tipo, maior, ou do mesmo tamanho da 18, que não faz sentido nenhum. Já esse Kuririn 2.0 que foi anunciado, ele tá certinho, é mais ou menos um pouco abaixo da altura da cintura do Goku. Aí agora a gente vai ter dois Kuririns, tanto esse, 2.0, que foi anunciado, já tinha... Já acho que eu até mostrei ele no vídeo passado, né, com roupa laranja clássica, e esse Kuririn também da saga Frieza, né. E, cara, agora vamos para um personagem que eu não gosto muito, mas com certeza não dá pra negar a importância dele, que é o Dr. Gero, ou Gero, tanto faz. Cara, olha só como tá legal, cara. Eu gostei muito, legal, tipo, a articulação do ombro dele, porque ele tem essa roupa bem diferentona, né. A calça dele também, nada reutilizado. Bem que como o Diego falou, né, o HDM, é que, cara, sempre que a Bandai vai fazer uma figura do zero, normalmente ela acerta muito, velho, certo? Então tá aí, tá bem legal, cara, eu gostei dele. É um personagem que eu acho incensual pra comprar, tá ligado? Eu acho que só os androids, o Cell, 18, 16 e 17, estão tranquilos, tá ligado? Certo? Então vamos também pra uma imagem que eu achei muito legal ali, né, que eu tinha até mostrado, algumas coisas eu tinha mostrado realmente no vídeo passado, mas não tinha outras imagens, e a maioria tava em uma resolução baixa, porque não foram anunciados pela Bandai, eram pessoas que tinham ido lá no evento da Bandai, que ela tava expondo novas peças, e tinham tirado fotos amadoras, né. Aí não, aí a própria Bandai que tirou uma foto, uma qualidade decente. Então a gente tem o finalmente tão aguardado Imperfect Cell da Bandai, que, cara, só olhando assim, eu já consigo ver, tipo, tem uns malucos que fazem umas custom melhor que esse boneco, ou igual, tipo assim, eu olhando pra ele, eu falo, caraca, que demora em Bandai, tá ligado? Mas tá legal, cara, eu gostei da figura, ela tá bem legal, parece que todas essas partezinhas, as manchinhas pretas vão ser em baixo relevo, né, vai ser um buraquinho que vai ter nesse casco dele, não vai ser só pintura, e tá bem bonito, cara. Eu espero que essa figura, pelo menos pelas fotos que a gente tem, de comparação, que ela vai ser bem grande, do tamanho que é, mais ou menos, sendo, assim, sincero, eu acho que vai ser mais ou menos, tipo, se tu pegar uma figura do Goku base e botar em cima dele, uma em cima da outra, é mais ou menos, eu acho que essa figura deve ter no mínimo uns 19cm, porque essa versão do Cell é maior que o Piccolo, tá ligado? E bem maior, pra falar a verdade. A gente também provavelmente vai vir, eu tinha comentado no vídeo passado, que é o Cazulo, né, do Cell, quando ele chega lá da nave, de Tranks, então eu acho que também vai vir, porque é a segunda vez que eles expõem esse Cazulo junto com o Cell, e eu acho difícil deles mostrarem e ele não vem. Então foi esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado.